Tu tá louca, tu tá louca, tu tá louca, tu tá louca, tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia